Tchau, que brisa, velho. Cara, isso aqui é foda, mano. Isso aqui é foda jogar sozinho, velho. Porra. Ai. Tô ruim demais, velho. Tô ruim demais. Fora. Fora. Passa o fogão primeiro. Passa o... Boa. Boa. Ciado. Pula, caralho. Ruim. Vamos de novo essa foa. Já consegui essa primeira fase. Cara, eu era horrível nesse... Quer dizer, eu era bom nesse jogo, na verdade. Eu já peguei... Eu já perdi as mães nesse jogo. Perdi as mães. Já perdi as mães, velho. O jogo que eu queria jogar no PC, rapaziada. Mobile era ruim demais. Porra, velho. Cara, eu jogava muito com o meu parceiro na escola isso aqui, mano. Tiro na escola, cara. Olha que porra, mano. Olha. O que é o Tcha? É um Tchamungubre. O Tchamungubre. O Tchamungubre. Olha o Tchamungubre. Pula essa porra Não pula essa bagaça Não pula essa bagaça